Chuva cai na protagonista. Chuva é difícil, é caro, vamos tentar uma alternativa a isso. Mas mesmo assim, eles não apresentaram outras ideias, nenhuma encaixava. Uma era muito boa, vou até revelar que era fazer um show na frente do gasômetro, transformar a chaminé do gasômetro numa grande vela, e em certo momento todo mundo assoprava e apagava a vela. Foi lindo, mas como é que a gente vai fazer isso com o dinheiro que a gente tem? E daí eu falei assim, cara, tenho uma coisa pra vocês, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. E os dois falam inglês muito bem. Toquei o vídeo. Me lembro do Ball baixando a guarda, levantando, indo pra um canto assim, o Maurício foi pro Siciliano Estado, tá, é isso, é isso. E ali foi decidido que a gente ia fazer isso. Ali foi decidido que a gente ia fazer isso. E foi decidido também que entraria no YouTube? Como é que entraria? Entraria um depois do outro? Daí a gente tinha... Tipo, eu disse, como é que a gente vai fazer? Qual é a nossa estratégia? O Maurício e o Ball, na época, eles eram uma dupla, hoje eles estão separados, cada um tá numa outra agência. Mas na época, pra mim, eles eram a dupla mais afiada que tinha, assim, mais ligada com o que era referência ou não. E eles vieram com essa estratégia, não, vamos lançar um sem assinatura, deixa as pessoas se enlouquecerem, divulgarem, compartilharem, tweetarem, falarem. E depois de uma semana, na véspera do aniversário, a gente vem e fala, ó, isso aqui é uma homenagem da Bandeirantes. Foi o grande mérito da campanha. Peguei minhas coisinhas e fui pro Renato Martins. Renato, tenho uma ideia. E eu me lembro como se fosse hoje. E o Renato, tenho uma má notícia. E o que que foi, Renato? E junto comigo tava o Daniel Acampo, que era o produtor executivo da Caps. Eu me lembro disso, e o Renato, e o Daniel, tá, então fala uma má notícia antes, antes que eu falasse a ideia, assim. A má notícia é que o tal patrocinador caiu, agora a gente só tem metade da verba. E eu respirei fundo. Mas ainda dá, Renato, olha aqui. E o Daniel enlouquecido, como? Vai dar, né? Olha aqui, é simples. Ele topou fazer. Os dois grandes momentos do Coisas foi o Maurício e o Boldrini terem um orgulho completamente certo, uma posição profissional certa, reconhecerem que aquilo que eu tinha trazido pra eles era uma coisa superior ao que eles tinham pensado durante uma semana, do trabalho deles mesmo. E o Renato Martins tá falando assim, é isso aí, vambora. Tem um outro momento que eu acho mais importante ainda. Foi a tua namorada. Tô minha namorada. Ter visto e, olha aqui, vem olhar. Tomara que ela não assista isso, né? Hã? Tomara que ela não assista isso. Não, mas tem realmente um grande mérito foi ela ter visto e ter sugerido. É, referência. A Karina trabalhou, a Karina fez três pós-graduações lá na UCLA e uma delas era sobre o hunting, assim. Então ela tem muito acesso a coisas novas e coisas que estão acontecendo, assim. Ela é especialista nisso e a coisa pintou pra ela e ela quis me mostrar como entretenimento, não como uma referência, assim. Mal sabia ela que eu precisava exatamente daquilo. O sucesso te surpreendeu? Não. Tu esperavas, assim, esse resultado? Que foi uma coisa bombástica, né? Sim, vou até confessar uma coisa. Quando a gente tava criando... Confessa depois. Confessa. No próximo segmento, tá certo? Confessa. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Marco Carvalho, que é o diretor de Coisas que Porto Alegre fala. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Marco, eu te interrompi quando tu ias fazer uma confissão. É, uma confissão. Tu perguntou se a gente já sabia do sucesso, assim. Eu fui até egocêntrico dizendo, claro, claro que eu já sabia. Eu ia assim, mas a gente sabia que a gente tinha um super pão quente na mão, assim, que a coisa ia dar certo. Até a gente foi... A gente brincou, quem sabe a gente bota nós ali, assina a gente, qualquer coisa. Isso tá muito bom. Mas não, vamos cumprir o que a gente prometeu. Quando o Renato aprovou, falou isso aí, eu me lembro que eu saí de lá e fui direto na DCS. Sem marcar com nada, assim, com eles. Eu chamei os dois lá embaixo e falei assim, precisamos nos reunir às seis e meia, sete horas da noite pra escrever esse roteiro. O cara aprovou. Se voltaram, todo mundo feliz. O Maurício e o Boldrini tiveram uma outra excelente escolha, que foi convidar as outras pessoas que faziam a criação com eles pra participar desse primeiro brainstorm. Foi o Gabriel Costa e Juiz, o Alexandre Cazu, o Guilherme e a Júlia. Então a gente tinha ali um grupo de quatro criativos nos ajudando, mais os três que estavam escrevendo. E quando a gente começou a escrever o roteiro, a gente não parava de rir, não parava de rir. A gente sabia que ia ser muito bom. Pra ter uma ideia, a gente gravou o dia inteiro, tá? E nesse mesmo dia eu já levei uma escolha de casting, de elenco, que é o Lucas Sampaio. A gente já conhecia essas pessoas, mas tu tava fora daqui. Não, mas é que tá. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ator nenhum e a base do que tu trabalha nos Estados Unidos são os seus atores, assim, sem conhecer os seus atores. Como eu sei que não tem tanto ator quanto tem em Los Angeles, em Porto Alegre, eu chamei a Nádia Mendes, que foi a minha produtora de elenco há bastante tempo, ainda é, e falei Nádia, vamos fazer um grande teste. Vamos pegar três dias do estúdio aqui, vamos fazer um super teste com os atores. E a gente testou 140 pessoas. E esse banco eu tenho até hoje, assim, eu meio que uso esse banco ainda, quando eu entro um job que eu não tenho dinheiro pra abrir um novo teste, eu uso daquele banco, assim. E o Lucas, o Cristiano Godinho e a Juliana Thomas vieram daí. Nessa mesma época eu tava produzindo um curta chamado Todos os Verões, que é um curta de praia. E a Gisela, Gisela Sparrenberger, tava nesse cast. Então eu usei aquele, um pouquinho desse casting do curta e peguei os três meninos ali desse grande teste que eu tinha feito. O Lucas, eu sabia, o Lucas, na primeira vez que ele veio pra frente da câmera, eu já sabia. Ele pegou um site de um filme chamado Super Bad, que a gente traduziu, pra ele fazer uma cena. E ali eu já sabia que era alguma coisa eu ia usar ele, assim. Assim como foi nesse mesmo teste, eu uso o Henrique Ligabui, que é o Lino da Flor de Caribe, da novela. É. Eles estavam nesse teste. O cara, quando o cara sabe, a gente saca de primeira, a segunda frase. Ele tava aqui, então, o Lino, que é Lino. O Lino, sim. Moro no Rio agora. E ele tá no meu curta também, Todos os Verões. Então, eu já fui pra DCS nesse dia de noite, levei as quatro fotinhas dos quatro, colei na parede, ó, esses aqui são os quatro. E os guris nem, tá bom, então esses são os quatro. E a ideia original eram três episódios, ponto. Não, a ideia original era um episódio. Era esse que a gente ia largar uma semana antes e na véspera a gente ia revelar que era da Band, na véspera do aniversário de Porto Alegre, que foi 26 de março. Os outros dois saíram o quê? De Inhapa? Não, aí que tá. Quando a gente fez o primeiro roteiro, a gente criou muita piada, era um roteiro de oito páginas. E aí, Marco, como é o segundo e o terceiro que aconteceu? O segundo e o terceiro foram quase que sobras, porque a gente fez um roteiro muito grande pra cobrir o primeiro. Porque a gente não tinha mão, a gente fez um monte de piada, um monte de situação, um monte de falas, né? Coisas de Porto Alegre fala, mas tem muita situação também, quando as meninas procurando dinheiro na bolsa pra botar no parquímetro, o cara fugindo do flanelinha que vai vir e vai cobrar ele. Então a gente fez um roteiro muito longo. Eu me lembro que aquele dia a gente gravou na parte da manhã com as meninas e na parte da tarde com os meninos. A gente veio pra ele e a edição a gente tinha essa preocupação de não fazer uma coisa muito longa pras pessoas compartilharem, ficar com aquele gostinho de querer mais. Então não podia passar de três minutos, três minutos e pouco. A gente lançou, eu me lembro que a gente lançou numa quinta-feira. E foi na mesma quinta-feira que a gente foi pra praia gravar esse curta que eu te falei todos os verões, que eu tinha o Lucas Sampaio no elenco. E eu me lembro que eu tava super preocupado com o curta, era uma equipe de 80 pessoas, diretor de fotografia que veio da... Era mais importante. Veio da Itália, tinha verba de lei de incentivo à cultura, tinha patrocinador e tudo mais. E a gente tava super preocupado, o Lucas me seguia no set com o celular, falou assim, Marco, 20 mil. De noite ele, Marco, 30 mil. E ele vinha me seguindo com aquela voz roca dele lá, Marco, Marco. E eu não acreditei naquilo, né? Eu me lembro que eu chegava de noite, tomava um banho, entrava na internet, via que o negócio tinha um monte de comentário. Daí passou quinta-feira, na quarta-feira, me reuni com... Voltei da praia, peguei uma gripe, dirigi metade do filme. Suando frio, foi horroroso. Me reuni com o Maurício e com o Boal, eles apavorados. Eu lembro que eu entrei na DCS lá, a galera meio que bateu palma, assim. Foi todo mundo muito alegre, assim. Todo mundo virando a cadeira, comemorando, assim. Foi muito sucesso. E eu falei assim, cara, vamos pegar as sobras que a gente fez, vamos montar mais um. Vamos largar, de lambuja, assim. Ah, tá bom. Liguei pro Renato Arrasco, estamos largando mais um. Beleza. E a gente largou mais um. E foi outro sucesso. Que é o Coisa do Porto Alegre Fala 2, que a gente chamou. Ah, agora que eu a ficha. Manda. Feito. Depois a gente deu um tempo, só que a gente sabia que ainda tinha pano pra manga ali. A gente tentou alguns acordos comerciais, a DCS entrou no jogado. Fez um evento, inclusive, pro Coisa do Porto Alegre Fala. Depois. Não vou ser falso dizer que não foi, mas foi depois. É. Até o prefeito foi no evento. E a gente tentou fazer um acordo comercial ali, olha. O que a gente pode fazer? Preciso de ajuda de vocês, comercialmente, pra vender pra patrocinadores isso. Preciso de ajuda da banda, até pra promover isso, pra usar a mídia de vocês. E vai e volta a reunião com um monte de gente e a coisa não andou. A gente meio que abandonou. É. Mas muito tempo depois a gente fez o Grenal, por nossa vontade, assim. Quem gosta de gaúcho é prenda. Campeão gaúcho! Gaúcho não vale nada, cara. Campeão gaúcho! A gente fez o Grenal, fez o Anos 80, que tinha um patrocínio, o apoio da Ballonet, que é aquela festa, Anos 80. A gente gravou tudo em fita VHS antiga, botou os cabelos Anos 80, era só... Meu pai vai investir tudo em ações da VARIC, isso é menino. É só projeções erradas, assim. Vai, 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 pro lado, pro lado, um pouquinho mais... Deu, 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 para, 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 foi. Magaiver, hein? Sim, sim. Magaiver! Depois a gente fez no inverno, que é o mais visto hoje em dia, porque o nosso inverno foi muito rigoroso esse ano. Ah, freio psicológico. Eu vou esperar esquentar um pouquinho antes de entrar no banho. Tchê, parece que esse ano neve, engramada. É, esse ano neve. E a gente foi indo. Chegou lá em novembro, os atores ganharam só no primeiro da Band, um valor... Sempre os mesmos atores. Sempre os mesmos atores. Chegou lá em novembro do ano passado, eu estava de saída da cápsula. Eu estava indo abrir a minha própria produtora, que é a Hero. E eu falei, cara, coisas é alguma coisa que a gente tem que explorar. Porque é um negócio que é um completamente sucesso, a gente nunca ganhou dinheiro com isso. Eu acho justo as pessoas que fazem isso começarem a ganhar dinheiro com isso. E eu usei um método americano, que é vender bilhete. Lá nos Estados Unidos, tu faz um filme, porque as pessoas compram o teu filme. Tu investe lá 60 milhões de dólares no filme, tu vai ter 60 milhões de dólares de volta na bilheteria. Então, tu recupera teu dinheiro no investimento. Chego pra Ivete, Ivete tem um filme com a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, a média dos últimos cinco filmes dela, fez 150 milhões. Mas eu preciso que tu seja sócia de mim e me empreste 30 a vir fazer o filme. Tu vai fazer isso, é um bom negócio. Lá faz um filme, aqui não. Graças a Deus existem as leis, né? Depende de lei de incentivo à cultura, de exceção fiscal. Por quê? Porque as pessoas não têm a cultura de ir no cinema. E não é de se culpar, é uma coisa que não aconteceu aqui e lá. É uma indústria aqui, é artesanato, que nem a gente diz. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha ideia na minha cabeça? Eu tenho três milhões de views no YouTube. Um negócio que os meninos já eram reconhecidos no shopping center. Dão autógrafo, tiram fotos de um todo, todo dia. Eu tenho um Araújo Viana, que cabe três mil pessoas. Que eu tive uma experiência um mês anterior, em dezembro, dirigindo o MIS Rio Grande do Sul pela Band lá. Se um por cento das minhas pessoas que assistiram o vídeo resolverem ir no teatro, eu encho a casa. Fiz uma conta de papel, se eu encher a casa eu consigo pagar bem todos os atores, pagar bem a produção e consegui fazer uma peça de teatro, que é algo que eu nunca tinha feito. E é uma coisa que me desafiava, assim, quero fazer. Resolvi fazer. Sem nenhum apoio, sem nada, assim. Tu que diriges? Aham. Escrevi o roteiro, o roteiro tem 85 páginas. O cenário é um cenário estilo Família Trapo, Sai de Baixo. Tem até um nome pra esse tipo de comédia, eu nunca me lembro. É um apartamento. A história é que as meninas acordaram numa noite de bebedeira e não se lembram de nada. E os meninos estão no apartamento. E é a primeira vez que eles se cruzam. Estou a acompanhar todos os episódios, eles nunca se cruzaram. A gente sempre grava com as meninas da manhã e os meninos da tarde. Mas se cruzam mesmo? Nunca. Já aconteceu da gente fazer brincadeiras de elas passarem atrás, de se verem de figurante perto, mas eles nunca... Até porque não tem diálogo, né? Mas eles nunca estão na mesma cena. Então foi a primeira vez que eles vão se encontrar. E eles não conseguem sair do apartamento. Sobre a iminência de que o namorado de uma delas está chegando. Então eles estão sempre sob essa messa. Eles tentam de tudo. É um negócio que envolve jogo do copo, morte, participação do guri de Uruguaiana, do Serginho Malandro. Ou seja, nada a ver com aquilo que vocês estão pondo no YouTube. Uma outra... Sim e não. Porque o link com Porto Alegre é ainda muito forte, né? A gente ainda fala muito de Porto Alegre. E uma coisa que eu sei que vocês fizeram, nas duas primeiras histórias, entra assim, aquele não é o Cingano Igor, né? Que eu não sei por que vocês trouxeram isso no texto. Mas eu sei que no espetáculo de teatro, o Cingano Igor entra. O Ricardo Mac, hoje em dia, é um parceirão, assim. Um cara que, inclusive, ele faz parte do elenco do Coisa do Porto Alegre, que fala no teatro e é um dos produtores também. E ele faz o quê? Qual é o papel dele? É o namorado que vai chegar mais tarde. Ah, que é o Cingano Igor. Não, que é o Ricardo Mac. A gente brinca, a gente brinca, porque é um amante bebedeiro. Mas não tem o nome e o personagem?